Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. A Universidade Tiradentes proporciona a prática e o exercício do aprendizado de seus alunos no atendimento à comunidade interna e externa. A Clínica de Psicologia é um desses serviços. A Clínica de Psicologia é formada por alunos da Universidade Tiradentes. Ela funciona como uma estratégia do curso para inserir o estudante na realidade da profissão. Aqui, o contato com a sociedade é cada vez mais próximo. A gente sempre fala que a função da clínica é um tripé. Ela vem com essa oferta da nossa universidade para essa extensão, para essa comunidade, ofertando esse serviço de qualidade à comunidade. Mas ela vem também com esse viés da formação do aluno. E, acima de tudo, o cuidado, o compromisso do serviço ofertado, que é a psicoterapia. Na clínica, o usuário tem acesso aos melhores tratamentos na área da psicoterapia. A coordenadora do local explica que a procura pelo tratamento tem sido grande, apesar de muita gente ainda confundir a terapia com o uso de medicamentos. Fazer a psicoterapia, estar aberto para uma psicoterapia, é ter a oportunidade de ouvir a sua própria voz. Então, quando você começa trazendo seus conflitos, alguns transtornos, algumas dificuldades relacionadas à sua convivência com o outro, você começa a se perceber melhor. A Clínica Escola existe há 15 anos. Durante todo esse tempo, ganhou reconhecimento da sociedade. E não fiz só gente de Aracaju para aqui não. Vem também de outros municípios de Sergipe e até de outros estados. A gente teve atendimentos de pessoas que vieram já e que continuam vindo de alguns lugares, assim, que chega duas, três horas ou mais, de deslocamento, de tempo de deslocamento para virem para o atendimento na clínica. Cidades como Propriar, que é bastante distante, a gente já teve casos de atendimento de pessoas oriundas de lá, que acabam vindo para a cidade ou acabam também por indicações dos serviços de atendimento psicológico que existem na rede pública. Essa resposta da sociedade é vista bem de perto, através do Departamento de Assistência Social. O setor realiza visitas aos pacientes frequentemente e aproveita para saber os pontos positivos e negativos dos serviços prestados pela clínica. Muitas pessoas já têm um tabu direto quando é encaminhado para a psicologia. Então, assim, a primeira é a construção real do que é o trabalho do terapeuta. Então, a gente começa nesse viés e com o desenvolvimento, com a qualidade do serviço, o próprio usuário, o próprio paciente vê a necessidade e a importância desse atendimento, dessa terapia e começa, assim, a dar credibilidade e fazer os atendimentos da melhor forma possível. Pois é, a população ganha muito com isso. E para os alunos, a experiência é fundamental. É uma forma de exercer o conhecimento que adquiriram ao longo dos quatro anos na universidade. É uma oportunidade ímpar. A gente consegue aliar toda a teoria que a gente vem se preparando há tanto tempo. E o melhor de tudo é poder proporcionar a uma parcela da comunidade sergipana esse trabalho que a gente faz com tanta seriedade. É um momento muito interessante para nós, porque, como todos nós aqui, todos os estagiários, sabem dessa realidade, nós nos preparamos muito tempo para estar aqui. Eu, pessoalmente, eu gosto muito dessa área clínica. Sempre quis, sempre tive muita certeza de que era isso que eu ia seguir, que eu ia escolher. Então, para mim, está sendo uma realização. Ah, não se preocupe. Já tem vaga disponível para quem quer ser atendido por esses alunos. A inscrição é feita na própria clínica de psicologia. A nossa clínica, ela abre às sete da manhã, fecha às sete da noite, às dezenove. Não fecha para o almoço e abre aos sábados também, de oito às doze. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri O NIT Notícias